Véi, vai pegar um rato de esgoto, eu não acredito, uma ratazana, botou na bolsa, cara, essa geração, meu irmão, não é possível, olha lá, um ratão de esgoto no metrô que no mínimo tá cheio de toxoplasmose, eu vou citar várias doenças aí, ó, tifo, peste bubônica, caraca, leptospirose, isso é só coisa ruim, meu irmão, no mínimo tá com toxoplasmose pra ficar assim tão bobo, né? Cara, que absurdo, meu irmão, essa geração, vou te falar uma parada, só tem um pequeno detalhe, eu acho que esse vídeo é uma computação gráfica, não que eu duvide deles pegarem um ratão de esgoto pra levar pra casa pra criar como se fosse um pouquinho da Índia, mas nesse vídeo, aliás, tem até vídeo que mostra isso, a menina tentando ajudar um rato, caraca, que coisa ruim, mas nesse vídeo aí parece ser uma computação gráfica, e aí vai ficar a pergunta, você, o que que você...